Bom dia! E aí galera! Beleza aqui, hein? Fala do Luciano, tá dizendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu tô aqui pra falar das três possíveis missões que foram canceladas, ou seja, essas missões aí acabou, morreram. Tipo, elas vinham com frequência, só que aí, do nada o Grau resolveu tirar. Eu vou tá falando dessas três missões e vou tá falando aí minha teoria, né? Porque elas saíram e tudo. Então galera, fica até o final do vídeo que o vídeo tá bem interessante. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Galera, a primeira missão que temos aí, né? Que ela veio ano passado, foi a missão dos balões. Essa missão dos balões aí, ela veio aí em 2019, se eu não me engano veio em 2018 também. E essa missão aí trazia várias coisas pra você comprar, né? Como uma loja aí, né? Tipo, tinha uma loja, né? Que você podia trocar os itens por balões. E essa missão acabou não vindo esse ano, né? E eu fiquei muito decepcionado, porque eu tava com a expectativa dela vir esse ano. Aí eu fui olhar e falou, cadê a missão, mano? A missão dos balões. Eu fiz um vídeo, tipo, como fazer essa missão. Só que aí, né? Tipo, eu dei os detalhes de acordo com o ano passado, né? Tipo, 2019 que a missão veio. E aí a missão acabou não vindo, mano. E o que vinha nessa missão, galera? Tipo, o que você conseguia com essa missão? Você conseguiu uma montaria, né? Essa montaria aí de balão, que eu tenho na CC2. Você também conseguia aí vários itens aí, tipo, como hearts, acessórios, como vocês podem ver. E, mano, pra fazer essa missão era, tipo, era algo bem simples mesmo, né? Era só você pegar uma quantidade certa de balões pelo mapa. No caso, eu acho que eu era 80, né? Se eu não me engano, pra pegar uma montaria. Eu não lembro direito, mas eu acho que era 80. Eu acho, eu acho que era 80. Então, coletando esses balões, você conseguia já fazer, tipo, a missão direitinho. E, mano, como eu disse, isso me deixou me decepcionado, né? Porque eu tava com uma expectativa muito grande dela vir. E ela acabou não vindo. E isso daí me deixou com uma certa autoestima baixa, né? Um grau, porque, cara, eu esperei um negócio pra ele não vir. Eu fiz até vídeo disso, né? Explicando como faz. E a missão acabou não vindo, né? E, pelo menos, tipo, nesse vídeo eu ensinei direitinho como fazer a missão. Se vocês quiserem ver com curiosidade. Mas a missão não veio esse ano, né? De 2020, tipo, não veio. E, como eu disse, isso daí decepcionou demais. Porque o grau, em vez de manter as coisas que tinha, ele tá tirando, né? Isso daí, praticamente, é muito triste, né? E essa missão aí era uma das missões principais, né? Entre aspas. E acabou ela não vindo, né? Acabou, tipo, ela não vindo. Ela vinha logo depois do evento dos sapos, né? Tipo, os sapos caíam do céu. E essa missão vinha logo em seguida. E a missão acabou não vindo, mano. Eu fiquei muito decepcionado, né? Sinceramente, porque, cara... É uma missão aí que vem praticamente todo ano. E ela não veio, mano. Ela não veio esse ano. E eu posso dizer que tem o possível cancelamento dela, né? Mas ela pode vir ano que vem também. Por isso que eu vou cunhar no título. Missões que possivelmente foram canceladas, né? Eu acho que foi isso que eu cunhar no título. Eu nem lembro. Mas eu acho, mano, que ela pode vir no futuro ainda. Talvez pode vir. Talvez não foi cancelada por completo. Mas talvez. Mas se a gente pedir no feedback lá do jogo. Talvez a gente consiga trazer ela de volta. Então, bora pra segunda missão aí. Galera, a segunda missão aqui que... Eu acho, mano, que vai ser cancelada. Que pode ser cancelada em 2021. Mas é que é uma probabilidade minha. Até eu tô aqui tirando a cabeça. Tô tirando, tipo, esse negócio da cabeça. É a missão aí do Ano Novo Lunar. É uma missão aí que vem todo ano. Que é basicamente você ter que matar os inimigos, né? Tipo, vai vir aí... Tem aí uma certa quantidade de inimigos. E você vai ter que matar eles. E eles vão estar dropando lanternas. E essas lanternas aí vocês vão poder trocar por itens. Como montarias, né? Essa montaria aí de rato, né? Teve ano passado. Teve o porco. Teve isso tudo. Vou fazer um vídeo detalhado dessa missão também. Se caso ela vim... Aí vocês já estão preparados, né? Que eu já fiz o vídeo, né? Tipo, se caso ela vim aí... E essa missão aí consistia, tipo... De você coletar os itens, né? As lanternas pelo mapa. Não consistia, né? Ela ainda não tá cancelada. Essa missão aí, ela veio ano passado. Mas eu acho, mano... Por que eu acho que ela pode ser cancelada também? Porque se a gente for perceber... Toda missão que envolve... É... Tipo, monstros pra matar aí... Tipo, os Lizardos. Os... Os Rebel Solid. Esses bichinhos aí... A maioria foi tudo cancelada. Assim, mano. A maioria foi tudo, tipo... Pro brejo. Tipo, mano. A maioria das missões, tipo... Com isso daí, foi tudo cancelado. Tipo, a maioria mesmo foi cancelada. Né? De coletáveis. Tipo, assim... Matar o monstro e você ganhava um coletável. A maioria foi cancelado. E... Como eu disse, mano. Isso daí me decepciona muito, né? Isso daí... Realmente... Me decepciona pra continuar jogando. Tipo... Pra me motivar jogando. E o que me fez fazer esse vídeo... É... Foi um vídeo aí que o Ground Ultra fez, né? Falando aí da missão do Natal que foi cancelada. Eu vou falar dela daqui a pouco, né? Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas estão mais ansiosas aí pra saber. Mas... Mano, eu tô muito decepcionado. Porque as missões aí mais legais foram canceladas, né? A missão do balão, eu acho que foi a que eu mais criei expectativa. Ela foi cancelada, cara. Tipo... Isso daí me desmotivou demais, mano. Desmotivou demais. No começo do ano, cara, deu um desmotivo. Eu quis parar de jogar. Eu não parei de jogar por causa do canal, né? Como eu disse. Eu continuei mais por causa do canal, né? Com o grau. E... Mano... Se o grau continuar assim, cara. Só vai de mal a pior, né? Se ele tirar as missões aí mais legais, mano... O grau vai de mal a pior, cara. O grau não vai continuar... Se manter como antes, né? E essa missão das lanternas, galera... Como eu disse, mano... Ela ainda... Ela ainda vai vir, né? Mas eu creio que pode ser cancelada esse ano. 2021, né? 2021, tipo... Ela vai vir essa missão. Eu vou fazer um vídeo detalhado dessa missão também. Pra vocês não ficarem perdidos aí. Mas, mano... Eu creio que ela pode ser cancelada também em 2021. Porque 2020 teve várias surpresas aí, mano. Muitas surpresas desagradáveis. Muitas surpresas legais. Galera, antes de tá indo por uma próxima missão... Eu gostaria de pedir pra vocês passarem no canal do Ghost. O Ghost aí que faz as thumbnails do meu vídeo, né? E do vídeo do Juan. E o canal dele é bem interessante. Bem legal aí. Pra quem curte animação, eu recomendo demais passar no canal dele. Porque é um canal aí que você... Que você que sente, tipo... Uma vontade aí de assistir, tipo... Animações, desenhos assim... Que contam histórias, né? Mano, eu recomendo demais, né? Que você... Se você gosta desse estilo aí... Sente vontade de assistir mesmo... Um estilo de animação assim... De você contando uma historinha de fundo, cara. Eu recomendo demais... Passarem no canal dele. Porque é um canal relaxante, legal aí. E... É isso, mano. Passa pro canal dele aí. E ajudem ele, né? Que vai ser bem legal. E... Agora bora pra próxima missão aí. Galera... Agora a missão aí que mais me motivou a fazer esse vídeo, mano. Foi a missão aí do Natal. Né? Mano... Isso daí me deixou muito decepcionado. Porque realmente, cara... Uma das missões mais importantes do game... Praticamente... Estir... Removeram ela aí. Porque, mano... É a missão do Natal, cara. O Natal é o maior evento do grau, mano. Como que eles podem remover, tipo... Uma das missões aí... Mas... Tipo... Missão do Natal, cara. A missão que representa o Natal. Como que eles podem remover uma missão dessa, cara? A missão do Natal aí consistia em você matar os monstros aí. Os lizards. Esses bichinhos aí. E você conseguia, tipo assim... Uma certa quantidade de presentinho, né? Que era a missão, né? Tipo... Conseguir... É... Presente de cada negócio lá. E você podia trocar por itens, né? Com... Tipo assim... Itens... É... Como... Montarias. Uma montaria que custava o olho da cara, mano. Que provavelmente ela não volta mais, né? Pela raridade, mano. Pelo tanto de tempo que demorou pra conseguir ela aí, mano. Eu acho que ela não volta mais. Porque, mano... Era uma missão bem difícil mesmo. Mas... Eu achei sacanagem eles tirarem. Porque... Mano... Mano... Tipo... Veio tanta montaria nos presentes. Por que eles não tiraram uma pra ser especial? Pra deixar pra missão, né? Tipo... Não custava nada. Nem se eles repetissem a mesma missão. As mesmas coisas pra fazer. Eu ficaria feliz. Mesmo sendo algo repetido, mano. Eu ficaria, mas... É... Tipo assim... Tirar do nada. Uma das melhores missões do jogo aí, mano. Pra jogar no lixo. É a mesma coisa de tirar anetos. Imagina o grau sem anetos. Sério. Você chega em setembro. E... Você não tem anetos. Imagina, mano. Sério mesmo, mano. Imagina que desgramera ia ser o grau sem anetos. Sem os eventos assim. Então... Eles estão tirando uma das missões aí mais legais, né? Pra colocar outras coisas aí em cima. Mas, mano... Em compensação, né? É... Que eles tiraram essas missões aí. O... 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 Crown, né? A Toons Lab aí adicionou o Pet Shop, né? O Pet Shop aí que não tinha antes. Adicionou a loja de música. E... Foi duas atualizações aí que eu achei bem bacana, mano. Porque eu comprei o Pet, né? O Pet aí é bem top mesmo. Eu comprei um gato. E também comprei um instrumento da loja de música, né? Que foi o violão aí. E... Eu não me decepcionei com essas atualizações. Só que... Podia ter algo de graça, né? Tipo... Mano... Não tem quase nada de graça praticamente. Só no Halloween, né? Mas você tem que trabalhar pra conseguir também no Halloween as coisas. E também tem a Missão do Sapo, né? A Missão do Sapo pode ser cancelada em breve, né? A Missão do Sapo acho que não vai ser cancelada por enquanto. Mas o que eu... Essas três missões aí... Eu acho que pode ser cancelada sim. Principalmente a Missão aí... Das Lanternas, né? Porque... Eu acho que ela vai ser cancelada em 2021. Tem uma probabilidade aí de 60% de chance dela ser cancelada em 2021. A Missão do Ano Novo Lunar. Porque... Tipo... Missões assim de matar bichinho... A maioria tá sendo tudo cancelada, né? E... Decepcionante, mano. Isso é muito decepcionante. Sério mesmo. Então, galera. Eu tô aqui no último vídeo. Eu vou estar dando salve pra todo mundo que comentou, né? Então... Bora dar salve. Salve pro Luan. Salve pro Matheus. Salve pro Grau Pimentinha. Salve pro Grau Pimentinha. Salve pro Giovana. Salve pro Mano. Salve pro Pinguim HP. Salve pro Adelino. Salve pro Akimishi. Salve pro Gu. Salve pro Pixel. Salve pro Hotfone. Salve pro Gelim. Salve pro Luiz. Salve pro Pinguim. Salve pro Raf. Salve pro YouTube Nobizim. Nobizinho, salve pro Ovelho, salve pro Xayu Salve pro Wandel, salve pro Ien, salve pro Grau Lara Salve pro Caio, salve pro Euvinis, salve pro Rolf, salve pro Lucas Salve pro Pinguizinho, salve pro Grau, salve pro Min Salve pro Wandel, salve pro Metralha, salve pro Kauê Salve pro Iuno, salve pro 4K, salve pro Grau Salve pro Pai, salve pro Jonathan, salve pro Victor, salve pro Stop Salve pro Piada, salve pro Cade, salve pro Renan, salve pro 1 Juan Salve pro Lampião Salve pro Matheus, salve pro L4, salve pro Laquil, salve pro Grau, salve pro Cristiana, salve pro Wandel, salve pro Juan Salve pro Everton, salve pro Gustavo, salve pro Chilgrau, salve pro Joelma Salve pro Caio, salve pro Park, salve pro Eren Salve pro Eliton, salve pro Forte, salve pro Lutz Salve pro Bug, salve pro Danilo, salve pro Italo, salve pro Game Salve pro Akimichi, salve pro Raquel, salve pro Eren, salve pro Gaze, salve pro Nuvem Salve pra Vera, salve pro Salve para o Nil, salve para o Cauã, salve para o Danil, salve para o Silas, salve para a Brenda, salve para o Lê, salve para o Endel, salve para o Tylson, salve para o Luiz, salve para o Breno, salve para a Paula Gata, salve para o José, salve para o Rei, salve para o Luiz, salve para o Grau Maluco, salve para o Melri, salve para o Marlon, salve para o Vinícius, salve para o José, salve para o DJ, salve para o Vitor, salve para o Ceifador, salve para o Samuel, salve pro Grau Salve pra Gabriela, salve pro Alisson Salve pro Ninja Salve pro Dragão Beck Salve pro Canal Eu Marco Salve pra Maria Então galera, esse daí foi um salve Foi um salve aí demorado demais Os salve estão ficando cada vez maior E galera Muito obrigado mesmo Pelo esse final de ouro Tô quase aí Vindo 2.500 inscrito E galera Bora no feedback do Grau Bora tentar conversar com os Lebe aí Pra fazer eles voltar As missões aí Porque se eles voltar, mano, ia ser bem top Já pensou, mano, eles voltar com aquelas missões De antes, mano, ia ser um negócio Bem surreal aí, né, se eles voltassem Eu ficaria bastante feliz, né Então galera, bora lá no feedback Bora tentar, né Então galera, esse daí foi o vídeo Valeu, falou e até a próxima